O ministro da Odete Freitas Pelo informa que o problema de Riracnebe durante a lei pessoal saudisira atuou com o nabapagamento, suplemento, remuneratório, bacira, latura e serviço, na bem-máquia pessoal saudisira, ralou. Também o ministro da Saúde ralou a fala e verificação de dados pessoal saudisira na bem-halou serviço e a situação na emergência foi na laisneia. Odete Freitas Atete, o ministro da Saúde ralou na discussão a do seu pessoal saudisira durante a resolução do governo de Riracnebequalia com a valor efetivo serviço, liga a ordem de serviço, o seu superior, inclui horário de serviço. Também o governo faz subsídio para o pessoal saudisira, baseado no horário de serviço na bem-halou, e a ONU não a modifica. O governo de Riracnebequalia com a profissão saudisira é diferente de ideias, mas o governo de Riracnebequalia com o pessoal saudisira, não éramos em minhas critérias, não éramos em minhas critérias, não éramos em minhas critérias, mas também colocarem em minhas critérias. Para o governo de Riracnebequalia com a profissão, a gente visita lá e explica a Bacira, a gente sugere a Bacira, a gente para o governo de Riracnebequalia com a verificação da lei, a gente se vê em minhas categoriais, a gente não pode ter minhas salas, a gente se vê em minhas justificações, A diretora se assina e pronto, e também o pagamento da fila-faleira, o selo da fila, e a loira a fila da fila. A decisão foi a colheia do público, mas a colheia da fila-faleira, e agora a gente tem que já estar na queixa, na carga de fila-faleira, e agora a gente tem que se inscrever na carga, a gente tem que se ir embora. Quando a gente vai ficar na carga da fila, a gente não vai ficar em uma categoria, e a gente no seu nome não vai ficar em uma categoria, então a gente vailinhar o brinco e o ministro da saúde, o pagamento. A gente vai lá para os recursos humanos, a verificação, então é isso, a gente vai lá para acinаков Dank. A ministra da Saúde relata que a situação que acontece implica para o orçamento que precisa refletir serviço do Ministério da Saúde. O orçamento do governo pela USA no qual refletiu o Ministério das Finanças para o orçamento para o suplemento remuneratório. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N.